Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha finalização atualizada com o meu novo corte de cabelo, com cabelo curto. Esse foi um vídeo muito, muito, muito pedido por vocês e eu tava louca pra trazer aqui pro canal porque finalmente eu encontrei uma finalização que eu tô gostando, que tem dado certo. E que me surpreendeu pelo seguinte motivo, tem me dado muitos bons day afters, inclusive mais day afters do que eu costumava ter com o meu cabelo mais comprido. Porque o que que acontece? Assim que eu cortei, eu não tava conseguindo ter day after e eu pensei, ok, né, esse é um corte diferente, é um cabelo mais curtinho, eu acho que vou ter que revitalizar todos os dias mesmo, né, não vou conseguir ter day after. Aí eu já tava me conformando até que eu comecei a fazer essa finalização que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo e foi assim, algo que me surpreendeu demais porque como eu falei, tá me dando mais day afters do que eu costumava ter. Então eu passei de um cabelo que não tava tendo nenhum day after pra um cabelo que está tendo os melhores day afters que eu já tive na vida. Ou seja, tem várias dicas legais aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês gostem, que ajude vocês, que inspire quem também tá com o cabelo parecido com o meu, com esse corte parecido, quem tem a textura parecida. E se vocês aí gostam de vídeo de finalização, dicas de cabelo, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra vocês acompanharem os próximos. Então, vamos lá, vou tentar ser mais rápida, mais prática, porque sempre que eu vou gravar vídeo de finalização eu me enrolo muito, né, porque eu fico falando, explicando, mas vamos lá, né. Deixa eu soltar aqui o meu cabelo, lavei como de costume, normalmente, e aí o meu cabelo ficou um pouco aqui na toalha. E esse é um dos truques, um dos segredos que eu tô gostando dessa finalização. Ultimamente, eu sempre tava borrifando um pouquinho de água, né, quando eu ia finalizar, tava gostando do cabelo não encharcado, mas mais molhadinho mesmo. Mas agora, eu tô gostando de finalizar ele de úmido pra seco, não completamente seco, mas não tão molhado quanto antes. Enfim, então eu deixo a toalha um pouco na cabeça mesmo, e isso foi algo que eu fui descobrindo, tá, eu fui testando. Assim que eu cortei, eu fazia a finalização no cabelo mais molhado, depois eu fui mudando, fui mudando a quantidade de creme, fui mudando os produtos, enfim. Eu fui testando um milhão de coisas até chegar nessa finalização, que é a que eu mais tô gostando no momento. E pode ser que, sei lá, daqui uma semana eu descubra uma nova finalização, mas aí eu vou compartilhando tudo aqui com vocês, tá? Essa daqui é a do momento. Aí, aqui como vocês podem ver, eu já dividi as primeiras mechas, né, a primeira mecha aqui do cabelo. Eu começo dividindo aqui na altura da orelha, e eu testei também fazer dividindo pouquinhas mechas, tipo, vindo daqui, assim, não tem necessidade, não precisou. Então, o que que eu tô fazendo? Começo dividindo aqui da orelha, e aí entra uma coisa, um detalhe que é muito importante, o produto que eu tô usando. Gente, eu testei alguns cremes que eu tinha aqui, tem, por exemplo, aquele creme da Soul Power, o Curly on Cream, que é um dos meus favoritos. Tem outros cremes que eu uso e que fica legal, mas tem um que eu tô usando, gente, que tá, assim, roubando o meu coração, que é a que, inclusive, tá até com preço. Ou seja, eu comprei recentemente. Gente, sério, eu me empolguei com esse produto e já tô fazendo estoque. O que que acontece? Eu fui comprar alguns cremes de pentear pra testar, né, numa loja aqui da minha cidade que se chama Max Cosmetics. Daí, eu comprei, né, lá os que eu queria comprar, e as meninas lá da loja me mandaram esse daqui de brinde, assim, de presente. E aí, eu comecei a testar, amei, e já fui comprando, enfim, se tornou o meu produto realmente favorito nessa fase que eu tô do meu cabelo. É dessa marca que se chama Mavie, Mavie, eu não sei ao certo como é que pronuncia, eu nunca tinha ouvido falar, foi o primeiro produto, assim, que eu usei. É dessa linha que se chama Max Curl, modelador de cachos vegano, gel creme... Ah, aqui, ó, gel creme fixador. Ele tem realmente uma textura de gel creme, né, o próprio nome já diz. Vamos lá, aqui no decorrer do vídeo eu vou explicando, né, deixa eu começar a finalização. Aí, uma coisa, é que eu tô aplicando bastante produto, eu aplico uma boa quantidade, porque, o que que acontece? Por mais que eu esteja com o cabelo mais curto, o meu cabelo é muito cheio, eu tenho muito cabelo. Então, eu continuo aplicando uma boa quantidade, como eu sempre gostei de aplicar. Óbvio que é um pouco menos, né, porque o cabelo tá menos comprido. Mas, ainda assim, né, umas seguidoras perguntaram, ah, você tá usando menos produto, tá usando creme mais leve? Não, eu tô seguindo o mesmo estilo, assim, cremes mais pesados, aplicando mais produto, no mesmo estilo que eu sempre tava fazendo. Aí, eu vou aplicando aqui, massageando. E esse produto, né, como eu tava falando, ele tem essa textura de gel creme, o que tem sido fantástico. Eu acho que esse é um dos segredos pro meu day after tá durando, porque ele realmente aqui fala gel creme fixador. E eu sinto que ele fixa, sabe, os cachos, o cabelo se mantém. Sério, é maravilhoso. Pode ser que seja uma mistura do meu tipo de cabelo com a técnica que eu tô fazendo, enfim. O que eu quero dizer com isso, né, talvez você aí teste esse produto e não dê tão certo assim no seu cabelo. Então, como eu falo, né, essa daqui é a minha experiência, mas pra mim tem dado muito, muito certo. Aí, eu vou, aplico assim, ó, faço uma fitagem e deixo. Faço a mesma coisa aqui desse lado. Ah, e aí eu vou usando essa escova aqui pra desembaraçar. É aquela escova da Encaracolados, que eu amo. Ó, vou massageando aqui. E tchuf, pronto. Só isso. Agora eu vou pegar uma mecha aqui, mais ou menos na altura dessa levantadinha da sobrancelha. É muito específica, né, mas é tipo aqui, ó. Eu pego uma mecha, já separo do lado de cá também. E aí o restante eu prendo aqui. E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicando, ó, uma boa quantidade. Desembarasso com a escova. A vantagem do cabelo mais curto é que desembaraça muito fácil, gente. É maravilhoso. A mesma coisa aqui do outro lado. Aí, vocês me perguntam se essa finalização tem sido mais rápida, né, agora que eu tô com cabelo curto e tal. Gente, sinceramente, eu tô levando o mesmo tempo. Porque a quantidade de mechas que eu tô fazendo é a mesma, praticamente, sabe, do que eu fazia antes. Então, acaba que leva mais ou menos o mesmo tempo. O benefício, né, o ponto positivo é que eu tô tendo mais day afters. Eu realmente não conseguia ter tantos day afters assim com o cabelo mais comprido. Eu não sei se é o produto, tipo, se é o corte. Eu realmente não sei. Mas, eu nunca tinha tido tantos day afters assim. Sério, eu quero gravar pra vocês verem. O cabelo amanhece, assim, tipo, fica bem parecido com o dia que finaliza mesmo, sabe? Pronto. Agora aqui eu vou fazer aquele esquema que quem também acompanha aqui o canal há mais tempo já sabe, ó. Eu vou separar aqui essas mechas do topo, que é uma parte mais ressecada do meu cabelo. E aí, eu vou focar mais nessa parte. Mas como é que eu faço, ó? Eu pego uma boa quantidade aqui do produto. Eu não mostrei direito a textura, né? Mas é tipo assim, ó. Uma textura de gel creme, ó. Aí, pego aqui uma boa quantidade. Aplico aqui em toda essa parte. E como é uma parte mais ressecadinha do meu cabelo, o que que eu percebi? Depois que cortou, nas primeiras vezes que eu ia finalizar, se eu não dava muita atenção nessa parte, gente, ficava bem definida. Tipo, muito indefinida mesmo. Então, se eu não aplicar, assim, uma boa quantidade e for dando essa atenção aqui, ó, fica bem definido. Mais do que com o cabelo mais comprido, né? Agora é uma parte que eu tenho dado mais atenção. Aí eu vou, massageio aqui, faço uma fitagem e deixo. Aí eu vou pegando mais um pedacinho, desembarasso, massageio, faço uma fitagem e deixo. Vou aplicar um pouco mais de produto aqui. Mesmo esquema, vou desembarassando, fazendo uma fitagem, assim, com os dedos. Aí eu sempre vou jogando essa parte, assim, tipo, pra trás mesmo, sabe? Pra ela ficar bem alinhadinha aqui. Aí aqui, que já tá mais de ladinho, eu vou desembarassando e deixando, assim, mais de lado aqui, mais pro lado de cá. Aí agora é que vem o truque. E essas últimas mechas, tipo, essas mechas mais de cima, aqui desse topo, eu vou fazendo o dedo lisse. Isso daqui fez toda a diferença, porque como eu falei, são partes que não definem muito bem, né? São partes que ficam mais ressecadinhas e tal. Então, quando eu faço o dedo lisse, acaba que dura mais no day after. Então, eu vou fazendo aqui. Isso era algo que eu não fazia, né? Já tinha um tempo que eu não fazia esse tipo de dedo lisse, assim, no topo. Gente, algumas horas. Na verdade, algumas. É, amor? Guu, Guu, Bielzinho quer conversar. Gente, já se passou mais ou menos uma hora desde a última cena que eu fiz aqui nesse vídeo. Porque o que que aconteceu? Biel acordou da soneca, daí a moça que vem fazer meus cílios chegou. E aí, né, tive que parar aqui a gravação. Mas tô de volta e vou terminar a finalização aqui junto com vocês. E com o Bielzinho aqui do meu lado. Vamos lá. Bom, então, aqui é até a última cena que eu tinha feito, né? Eu tinha terminado toda essa parte aqui do topo, fiz o dedo lisse. E agora eu vou pegar as mechas aqui das laterais. Vou pegar essa mecha e essa aqui. E vou prender aqui o restante. Aí eu vou continuar fazendo o mesmo processo. Vou aplicando o produto aqui. Vou desembaraçando aqui com a escova. Vou fazendo a fitagem aqui com os dedos. Pronto. Finalizei essas duas. Agora eu pego mais umas mechinhas aqui. E aí, eu vou deixar toda essa parte aqui pra esse lado. Vou deixar meu cabelo assim, de ladinho. Já vou aplicar o produto aqui em toda essa parte. Aí eu vou pegando mechas menores e vou fazendo o mesmo processo. Faço a escova. Faço a fitagem. Aí, essas mechinhas aqui da frente, eu faço um dedo lisse. Faço a escova. 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 Aí aqui, ó, ao invés de eu jogar tudo pra cá, vou dividir aqui no meio. Isso aí vai ficar assim. Aí eu faço o dedo liso em toda essa parte aqui, porque é a parte que vai ficar por cima, assim, né? Aí eu faço o dedo liso pra render mais no day after. Gente, na verdade eu vou jogar pra cá mesmo, tá? Porque é isso. Aí eu vou fazendo o dedo liso. Nem precisava ter feito nas mechas de baixo, porque qual que é a dica? Geralmente eu tô fazendo o dedo liso só nas mechas que ficam assim por cima, sabe? Aí isso ajuda, como eu falei, na duração do day after. Música Prontinho, gente. Ó, finalizei. Como eu falei, faço o dedo liso aqui nessas mechas de cima. Ó, ficou assim. E agora eu deixo o cabelo secar naturalmente e eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei. Algumas horinhas se passaram e o que que acontece? Não se passaram tantas horas quanto eu gostaria. É, o meu cabelo ainda não tá tão seco assim, sabe? Não deu pra secar tudo. Principalmente aqui atrás, ainda tá bem úmido. Mas eu preciso encerrar esse vídeo, entendeu? Porque já tá dando a minha hora de dormir, então... Assim, até a hora de eu dormir mesmo, o cabelo já vai secar mais, né? Mas eu precisava encerrar esse vídeo aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como ele tá agora e o que que eu costumo fazer conforme ele vai secando. Uma coisa que eu tenho feito muito é amassar, gente. Eu gosto de esperar um pouquinho mais na hora que ele já tá bem sequinho. Mas, como eu quero mostrar aqui pra vocês, eu vou fazendo assim mesmo, ó. Mas eu vou amassando bastante. Eu não tinha costume de fazer isso no meu cabelo. Mas com esse corte, com essa finalização, tem dado muito certo. Ó, quando o cabelo tá mais seco, aqui vai dando um volume, sabe? O cabelo vai ficando com um volume a mais. Aí, essa finalização fica de ladinho. Mas eu gosto de pegar essas mechas aqui, ó, mais de trás e jogar elas mais pro lado ainda. Que aí fica tipo assim, ó. Pera, foi demais agora. Também dá pra jogar pro lado de caô, que assim eu gosto bastante. Bom, gente, aí pra dormir, eu só durmo com o cabelo solto mesmo. Eu não faço nada, não uso touca de cetim, nem franha de cetim eu tô usando, porque eu não tenho mais. Então, só durmo com o cabelo solto mesmo. Faço assim, ó. Tipo, deixo ele assim, no transeiro, assim. E pronto. Aí, amanhã, quando eu acordar, eu mostro o resultado pra vocês. Voltei. E esse é o meu day after. Sim, gente. Acreditem se quiser. Nem eu acreditei quando eu tive esse day after assim pela primeira vez, né? Quando eu fiz essa fertilização pela primeira vez. Dormi com o cabelo assim, solto. E acordei e vi que o cabelo tava praticamente do mesmo jeito. Bom, agora já são 4h55 da tarde. Eu demorei a vir aqui. Mas, hoje, quando eu acordei, eu fiz uma ceninha do meu celular. Pra vocês verem o cabelo exatamente quando eu acordei. Vou colocar aí pra vocês agora. Então, viram que realmente a finalização durou muito no day after. E aí, o que eu fiz foi, depois, só borrifei um pouco de água aqui na frente. Porque, querendo ou não, às vezes eu coloco o cabelo assim atrás da orelha e tal. E acaba indefinindo um pouco, né? Esticando um pouquinho. Então, num determinado momento, acho que hoje de manhã, assim, eu fui. Borrifei um pouquinho de água e foi isso. E aí, até o momento, meu cabelo está assim. Agora, eu quero fazer aqui, junto com vocês, uma coisa que eu gosto de fazer. Porque é o seguinte, esse produto, ele tem essa textura de gel creme. Então, eu gosto de dar mais uma amassada ainda no cabelo. Ou no day after, ou no mesmo dia que lava, né? Que finaliza. Mas, quando o cabelo já tá bem sequinho. Geralmente, isso acontece quando eu finalizo bem cedinho, né? De manhã e tal. Então, vamos lá. Eu vou aplicar um pouco de óleo. Não é sempre que eu aplico. Às vezes, eu nem preciso aplicar. Mas, hoje, eu vou aplicar aqui também pra mostrar, né? Pra vocês, pra dar essa opção. Então, eu vou aplicar aqui um pouquinho de óleo. E aí, eu vou espalhar em todo o cabelo. E agora, eu vou amassando bem. Isso de amassar, vai dar um pouquinho mais de frizz. Mas, eu não me importo. Eu gosto pra... Porque eu acho que dá uma realçada no corte, sabe? Aí, eu termino de ir ajeitando com as mãos. E aí, eu gosto até de desfazer alguns cachinhos, assim, do dedulir, sabe? Tipo, dividir eles, pra não ficar aquele caixinho, assim, muito largo. Ó, eu vou, tipo, fazendo isso aqui. Aí, eu gosto de vir fazendo assim também, ó. Eu coloco os dedos aqui e dou uma puxada. Tipo o que o pente-garfo faz, sabe? Só que eu faço com as mãos mesmo. E tá pronta a nossa finalização. Como eu falei, eu gosto de fazer esse processo, né? De dar uma amassada, aplicar um olhinho. Geralmente, eu faço isso no final, né? Quando o cabelo já tá todo seco, no mesmo dia que eu finalizo. Ou no dia seguinte, caso no dia da finalização, o cabelo ainda não esteja tão sequinho assim, sabe? Então, basicamente, é isso. E se eu tenho feito alguma revitalização no day after. Gente, a única coisa que eu tenho feito é isso que eu mostrei aqui nesse vídeo. Né? Às vezes, eu borrifo um pouquinho de água, só que mais na frente mesmo. Mas ter que fazer uma super revitalização, né? Igual eu fazia antes. Não tenho feito mais. Nos primeiros dias que eu cortei o cabelo, eu fazia, porque eu ainda não sabia, né? Essa finalização, esse produto, enfim, que eu tenho usado. Então, o cabelo não tava durando. Aí eu tinha que fazer uma super revitalização. Mas agora, no momento, é só isso que eu tenho feito. O cabelo dura, solto assim, uns 3 day afters. Tipo, hoje, amanhã e depois, sabe? Ele fica desse jeito. Então, claro, né? Chega, vai passando o tempo, o cabelo fica com mais frio e tudo mais. Algumas mechas ficam mais indefinidas. Mas ainda assim, tem durado muito. Então, é isso. Espero que as dicas tenham ajudado. Compartilhem aí com as amigas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.